Olá meninas, sou Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Eu estava querendo há muito tempo gravar um coração, mas eu não estava querendo um coração grande e que desse muito trabalho. Aí, encontrei esse coração na internet e achei muito lindo e fácil, tá? Olha só, eu postei uma foto lá no Face, não é criação minha, é de uma artesã, tem um nome esquisito o canal dela, depois eu não me falo com vocês. Só que eu olhei o canal dela para me inspirar e fazer esse coração e aqui na alcinha eu fiz algumas modificações, tá? Vocês vão ver como que ele é super fácil e lindo, né gente? Ó, delicado, não machuca o pé, muito lindo mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos usar... Quais são os materiais que a gente vai usar? O nylon 35, tá? Pérola número 10, creme. Pérola número 6, creme. E a pérola número 6, vermelha, tá? A cor aqui, gente, fica a critério de vocês, tá? Só que vocês precisam usar a pérola... Vocês vão usar a pérola 6 e 10. Olha que lindo que fica. Então, vamos lá? Porque ele é bem rapidinho. Vocês vão pegar um pedacinho de nylon, Os dois do nylon 35. Vão colocar 32, 32 pérolas vermelhas nele, tá? Eu já coloquei para adiantar. Vai cruzar aqui, ó. Um está passando para lá, o outro vai para cá. Vocês cruzam eles, ó. Tá? Vai fazer um círculo. Nesse lado aqui, vocês vão colocar 4 pérolas, creme. Uma, duas, três, quatro. Coloca quatro. Dá um nozinho. Um não, né? Um, dois, três. Aperta bastante, tá? No final do nozinho, se vocês quiserem colocar um... Aperta, tá? Ó. Vem aqui, corta esse excesso de nylon. E vocês vão fazer esse círculo para mim. Ó. Vocês vão fazer isso aqui para mim, tá? Reserva ele lá que vocês vão precisar. Agora, sem precisar tirar o nylon do... 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 Aqui do... Como chama isso aqui? Onde que... Desse carretel, né? Que seria. Você deixa o nylon preso lá. E vocês vão passar no nylon... 20... 21 pérolas creme. Desculpa. Minha voz tá um pouco... Parece que eu tô rujo, que em Belo Horizonte tá muito frio. Tá? Vocês vão passar 21 pérolas creme. Pegar a agulha... A agulha, pra mim, poder... Fica mais fácil, assim, ó. Não tira o... O nylon do... Vamos falar carretel, né? Desse... Onde que ele fica preso. Vocês vão contar duas, quatro, seis, sete. Né? Contou sete. Na oitava, vocês vão cruzar. Vai formar isso aqui, ó. Tá? Agora, vocês vão colocar mais duas creme. Uma. Duas. Tá? Vai afastar uma, duas, e na segunda, vocês vão cruzar novamente. Olha. Tá? Coloca mais duas pérola. Uma. Duas. Tá? Agora aqui, ó. Três, cinco. Vai afastar cinco. Na quinta, vocês... Passa a agulha dentro dela. Tá? Vai formar isso aqui, ó. Agora aqui, vocês vão pegar mais duas. Passa duas pérola creme na agulha. Uma. Duas. Pega duas. E nós pega duas. Na segunda, cruza. Ó. Tá? Tá formando a nossa base do laço. Aí, sobrou quatro. Não é isso? Você vai colocar três pérola na linha. Uma. Duas. Três. Três. E aqui na quarta, vocês vão cruzar. Tá? Aqui, ó. Cruzar não. Desculpa. Aqui na quarta, vocês vão amarrar. Ó. Vai ficar três de um lado. Quatro do outro. Vocês vão... Aqui vocês vão amarrar. Tá? Vamos dar um. Dois. Três. É. Três nozinhos. Vai cortar essa aqui. Aqui vocês vão... Depois vocês vão pingar um pouquinho de cola. Tá? Corta. Agora, esse pedacinho aqui, ó. Que tá preso lá no... No rodo do nairo. Vocês vão pegar uma régua aqui, ó. Vocês vão medir. Vinte. Tá vendo? Não sei se eu estou dando pra vocês verem direito, mas eu tô falando. Vinte. Vinte. Quarenta. Sessenta centímetros. Vai cortar. Tá? Vai ficar assim, ó. A base que nós formamos, ó. Tá? Vai ficar assim. Pronto. Deixa ela aqui do ladinho. Eu tenho outro aqui. E nesse nozinho aí, se vocês quiserem, pode colocar um pinguinho de cola. Tá, gente? Igual eu ensinei vocês. Bem pouquinho. Pra não machar a pêla. Passa seu fio de nairo pelo nairo. Ó. Agora aqui, nós vamos começar a fazer o nosso... A agulha tá saindo aqui. Não tá? O meio não é aqui? O meio é aqui, né? Vocês vão pegar uma pérola número 10. Pega uma pérola número 10. Tá? Ó. Uma pérola número 10. Vai passar aqui. Né? Isso aqui, ó. Passa a agulha aqui. Puxa. Ela vai ficar assim. Tá vendo? Aí vocês vão passar a agulha por essas duas pérolas aqui da frente, ó. Uma, duas. Passou. Tá? Vamos pegar outra pérola número 10. Aqui, ó. Tudo bem? E deixa aqui do ladinho. Outra pérola número 10. Tá? E vocês vão dar a volta. No meio. Aqui no meio, ó. Dá a volta. Passa aqui a agulha por dentro. Aqui, ó. E vai sair assim, ó. Pronto. Vai ficar isso aqui. Você deu a volta. Tá? Deu a volta aqui. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma pérola número 6 creme e vai passar ela aqui na base, ó. Ó lá, viu? Vamos pegar o nosso círculo que nós já fizemos, tá? O nosso círculo aqui. Vocês vão fazer assim, ó. Calcular o meio. São 32, vai ficar 15 de cada lado. E o meio é aqui, ó. Você vai segurar aqui. Passa aqui o nylon por entre essa pérola. Tá? Ó. Viu? Passa aqui. Não é isso? Agora aqui, você vai subir a agulha aqui nessa pérola 6 que você colocou. E passar em mais uma da frente. Fazer isso aqui, ó. Ó lá. Viu? Centralizou. Não é isso? Agora aqui, essa pérola aqui, que nós passamos ela vermelha. Você puxa assim um pouquinho pra você ver. Ó ela aqui, ó. Tá? Ela tá aqui. Vocês vão pegar esse fio, vai contar. Depois dessa pérola, uma, duas e vai dar a volta. Dá a volta em duas pérolas vermelhas. Entra com a agulha aqui por trás, ó. Entra com a agulha aqui. Vai passar por essa e esta. Vai passar por duas pérolas brancas. Puxa. Tá? Ajeita assim, ó. No início é um pouquinho. Vocês têm paciência pra fazer ele, tá, gente? Porque ele é super fácil. É só um pouquinho de paciência. Aí você prendeu aqui, ó. Você prendeu uma aqui. Tá vendo? Prendeu essa. Depois você passou. Prendeu essa aqui. Deixa eu ver se é ela. Isso mesmo. Você prendeu. Depois você passou. Essa aqui. Ah, não. Você prendeu essa aqui, tá? Ó, essa. Depois você conta. Uma, duas, dá a volta. Passa por duas creme. Aí você vai contar aqui, ó. Uma, duas. Dá a volta. Passa a agulha aqui por trás, ó. Por trás e entra aqui nessas duas aqui da frente. Duas creme, tá? E puxa. Tá? Saiu aqui, não foi isso? O que é que vocês vão fazer? Agora, vocês vão... Prendeu essa aqui, não foi? Você vai contar uma, duas. Vai rodar o nylon. Dá a volta no nylon. Vai passar por aqui. E agora, vocês vão passar só por uma creme, tá? Passa por uma creme e puxa. Vai segurando as pérolas aí. Pronto. Saiu aqui, não é isso? Agora, você vai dar a volta aqui, ó. Prendeu aqui, não foi? Duas, novamente. Passa a agulha aqui por trás. E vai passar por uma branca, ó. E segura, tá? Mais uma, duas. Vai passar... Dá a volta por duas. Passar aqui por trás. E segurar nessa aqui. Tá? Segura aqui. Ó. Você tá segurando as pérolas. Agora, aqui. Você vai passar novamente. Você prendeu ela aqui. Não foi aqui. Aqui. Agora, você vai passar aqui. Tá? Dá a volta. Passa a agulha aqui por trás. A agulha aqui por trás. E vai passar por uma... Essa pérola aqui. Tá vendo? Puxa. Nós saímos aqui. Não foi? Quando chegar aqui. Nessa voltinha. Vocês vão colocar uma pérola número 10. Tá? Mais uma pérola número 10. E vai entrar com a agulha aqui. No meio. Entra. Entra aqui. Sobe ela aqui, ó. E torna a passar por dentro da pérola 10. Ó. Torna a passar por dentro da pérola 10. Tá? Vai sair aqui. Não é isso? Vocês vão fazer isso aqui agora, ó. Tá saindo aqui. Agora, vocês vão passar. Duas pérola vermelhas. Dá a volta nela. Segura. Passa a agulha aqui por trás. Ó. A agulha aqui por trás. E na próxima pérola da frente. Ó. Na próxima pérola da frente. Tá? Segura. Ó lá, ó. Chegando aqui, você vai subir a agulha aqui, ó. Não tem essa parte aqui que nós separamos. Vocês vão encaixar ela aqui. Tá? Encaixa. Sobe a agulha pela... Tem, ó. Uma, duas. Você vai subir na segunda. Sobe a agulha. Puxa. Passa aqui pela... Vermelha. Tá? Passa pela vermelha. Desce aqui na branca. Do outro lado. O que aconteceu aqui? As pérola que tá... Entupidinha, gente. Nossa senhora. Aí, ó. Vou pegar a agulha caixa que fica mais fácil. Puxa. Ó. Desceu nessa aqui. Tá? Agora aqui, pega a florzinha, encaixa ela aqui. A florzinha tem assim, ó. Uma, duas, três. Você vai subir nessa segunda. Tá? Sobe. Sobe aqui na segunda. Ó. Sobe aqui. Tá? Agora, o que é que vocês vão fazer? Aqui tá o meio, não tá? Vocês vão dar a volta aqui nessa próxima... Vermelha. Passa. Dá a volta. Passa a agulha por trás. Puxa e vão passar em uma pérola aqui, ó. Uma pérola creme. Tá? Saiu aqui. Você vai passar por duas... Duas vermelhas. Dá a volta. Você deu a volta aqui, ó, gente. Não foi? Você sempre passa a agulha aqui por trás. Passa a agulha aqui. E entra em uma... Uma pérola creme. Tá? Entra aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência. Porque no início, dá um pouco... A gente acha que não vai conseguir, mas consegue. Viu? Pronto. Agora aqui. Saiu aqui. Dá a volta aqui. Mais duas vermelhas. Entra aqui por trás. Ó. Entra. Passa em uma creme. Não vai achar que vocês... Não conseguiram não. Tenta várias vezes. Eu tentei várias vezes fazer esse coração até conseguir. Saiu aqui. Não é isso? Aí nós passamos aqui, ó. Nós passamos. Dois, quatro. Mais uma. Aí você vai dar a volta em duas. Tá? Dá a volta em duas. Passa aqui por trás. E aqui você vai passar em duas pérola creme. Ó. Duas. Puxa. Ajeita ele aqui. Dá uma volta aqui. Ó. Passa a agulha por trás. Vai passar em duas creme. Tá? Puxa. Ajeita aqui assim, ó. Passa em duas. Volta a agulha aqui por trás. E vai passar aqui em duas. Tá? Passa em duas. Ó. É assim mesmo que fica. Aqui você vai dar a volta pra finalizar. Dá a volta em duas. Passa por trás. Tá? Sobe a agulha. E vai subir aqui, ó. Uma. Duas. Tá vendo? Uma. Duas. Três. Quando chegar aqui. Uma. Duas. Três. Tá vendo? Saiu aqui. Saiu. Aí você vai dar a volta aqui. Ó. O meizinho aqui, ó. Você vai dar a volta aqui. Vai subir aqui. Tá? Ó. Vai dar um nozinho aqui. Dá um nó. Pronto. Tá? Ajeita ele assim, ó. Pronto. Nosso coração está pronto. Vai dar um cortinho aqui. Vamos fazer assim. Você pode cortar. Você ajeita ele assim. Pra ele ficar bem bonitinho. Tá vendo? Aí, ó. Formou o nosso coração. Tá vendo? Ele é assim. Se vocês quiserem colocar essa pérola aqui vermelha. Eu vou fazer um também. Que eu vou colocar essa pérola vermelha. Agora, gente. Pra gente fazer aqui, ó. As alcinhas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão contar aqui, ó. Aqui é o meio, não é? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Na cesta aqui, você vai passar um nylon. Passa um nylon aqui na cesta, ó. Na cesta. Vai colocar uma bolinha branca de cada lado e cruzar na vermelha. Branca de cada lado e cruza na vermelha. Vocês vão fazer isso. Na Havaiana 35, 36, vão ser nove bolinhas vermelhas. Tá? Do outro lado a mesma coisa. O meio tá aqui. Você vai contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na cesta, tá? Na cesta, tá? Na cesta, você vai passar uma, duas, três, quatro. Ah, tá. Na cesta, você vai passar o fio de nylon. Duas brancas de cada lado. Cruza na vermelha e vai fazer nove. Na cesta, eu vou vir na Havaiana 35, 36. Na 37, 38, eu coloquei 10. Aí, vocês vão medindo na Havaiana, tá? E vai ficar esse lindo coração. Olha que lindo. Eu achei lindo. Não desistam de fazer, tá? Assistam. Eu fiquei um tempão assistindo esse vídeo pra conseguir fazer ele. Mas eu consegui. Gente, o segredo é a gente não desistir quando a gente quer fazer alguma coisa. Esse coração é maravilhoso. É fácil, mas precisa ter um pouquinho de paciência, tá? Espero que vocês tenham gostado. Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Até o nosso próximo vídeo.